Música Eu vejo um checkmate cibernético Ela quer amor a moda antiga Prefere conversar no celular Delete-me e pare de sonhar Vesciou a sua roupa de sereia E mergulhou no mar Um mar de ilusões invade seu computador Direto do satélite para sua dor Dos carinhos que deseja ter A solidão ao amanhecer Tua nave trilha sem ter aonde se esconder Tua nave trilha sem ter aonde se esconder Vem se esconder no meu carro sem capota Vem de estrela, nem precisa abrir a porta Vem pra lua que entra sempre sem bater Ela é sua, mas não vai te pertencer Fica aí, quem sabe um dia ela queira te escolher Fica aí, quem sabe um dia ela queira te escolher Beveiro, checkmate cibernético Ela quer amor a moda antiga Prefere conversar no celular Delete-me e pare de sonhar Vesciou a sua roupa de sereia E mergulhou no mar Mas ilusões invade seu computador Direto do satélite para sua dor Dos carinhos que deseja ter A solidão ao amanhecer Tua nave trilha sem ter aonde se esconder Tua nave trilha sem ter aonde se esconder Vem se esconder no meu carro sem capota Vem de estrela, nem precisa abrir a porta Vem pra lua que entra sempre sem bater Ela é sua, mas não vai te pertencer Fica aí, quem sabe um dia ela queira te escolher Fica aí, quem sabe um dia ela queira te escolher Vem para mim? Vem para mim? A CIDADE NO BRASIL